Olá, recentemente a gente falou sobre a ventilação mecânica na reabilitação pulmonar. Hoje a gente vai dar continuidade naquele vídeo. Então assim, qual que é o objetivo dela? Pra que se usar o ventilador mecânico? Uma das ideias da reabilitação é aumentar a tolerância ao exercício. É muito comum a via aérea ter um estreitamento sempre quando se faz exercício. Em alguns casos de doença pulmonar isso é mais acentuado. E qual que é o papel da ventilação mecânica? É nada mais nada menos que aumentar esse diâmetro da via aérea. Simplesmente faz isso. Ela aumenta esse diâmetro da via aérea. Consequentemente, a gente vai ter uma maior qualidade de ar passando por essa via aérea porque o calibre não vai estar tão fechado. E nisso vai ter um rendimento maior do exercício. A gente consegue ter um controle maior do padrão respiratório do paciente. E também não existe competição da contração de músculo respiratório com músculo de membros inferiores, por exemplo. Infelizmente, hoje a visão das pessoas no processo de exercício está só voltada para a questão do VO2, esse tipo de rendimento. Esses parâmetros do VO2, ou questão de lactato, etc., são muito importantes. Agora, quando a gente fala na aplicação da ventilação mecânica ou da fisioterapia respiratória, isso é algo mais restrito da fisioterapia respiratória, a gente está falando da mecânica ventilatória, ou seja, do movimento do pulmão. Aliás, do movimento da respiração, que vai influenciar na ventilação do pulmão. Então, se a gente tem um músculo respiratório forte, a gente tem essa manutenção da via aérea, a gente tem essa manutenção do calibre da via aérea. Portanto, isso não existe. Acontece essa diminuição do calibre, gerando essa falta de ar. Em alguns casos, a gente consegue, a gente fala em asma pós-exercício. Isso é muito comum em alguns atletas. É claro que no atleta de alto nível, essa asma pós-exercício não é tão aparente. E também, quando eu estou falando de ventilação mecânica, eu não estou falando necessariamente do atleta de alto nível. Estou falando no processo de reabilitação, que inclui pacientes, alguns grupos de atletas, atletas amadores, ou pessoas rígidas, que não se enquadram na categoria dos atletas de competição. Por exemplo, aquele sujeito que trabalha em banco, vai jogar uma bola, pratica uma caminhada. Esse tipo de sujeito talvez até seria válido. A ideia da ventilação mecânica com esse propósito. E hoje o uso dela é perfeitamente seguro. É perfeitamente seguro. Claro que existem alguns critérios para a gente selecionar quem vai ser a pessoa que vai se beneficiar com a ventilação mecânica na reabilitação pulmonar. Enfim, espero ter esclarecido um pouco mais de dúvida que possa ter referente ao último vídeo. E fico à disposição de vocês, caso existe alguma dúvida, algum questionamento. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.